E aí galera do Tecle, hoje trazendo informação legal para você que tem aparelhos da Samsung, smartphones da Samsung, tablets da Samsung e quer saber se ele vai receber ou não vai receber o Android 12. Muitos smartphones já vieram de fábrica com o Android 11, outros vieram com o 10 e já foram atualizados para o 11 e muitos vão receber o 12. Então nessa relação, estou trazendo para vocês aqui informação atualizada desse ano, janeiro, informação atualizada de janeiro, porque de lá para cá nada de novo surgiu, estamos no mês de março, então o site Oficina da NET traz essa informação bem legal com a relação dos smartphones da Samsung que vão ser atualizados para o 12. Vocês sabem que a Samsung prometeu, desde que realizou seus últimos congressos digitais, falando que vai atualizar com três versões os seus tops de linha, na verdade quatro, os tops de linha, o Android original que foi lançado e mais três atualizações novas para os smartphones top de linha e os smartphones intermediários vão receber três atualizações e os iniciais de entrada, eles devem receber duas atualizações. Mas vamos ver de fato se isso vai acontecer, com o tempo a gente sabe que a Samsung melhorou bastante com relação à atualização dos seus smartphones, ela costumava esquecer os seus smartphones, muitos ficavam defasados, mas isso não acontece mais, agora sim ela atualiza com frequência, isso é muito bom. Então vamos começar pela linha S, que é a principal linha de smartphones, os mais caros, e esses sim vão receber quatro atualizações de Android, muitos já estão com o Android 11, então vão receber o 12, 13 e o 14, olha que legal, viu? Então a linha S21, S20 e a linha S10, todos eles aqui serão atualizados, veja que alguns já estão instalados, como o S21, já recebeu a instalação do 12, o Android 12, e o S10 no caso, o 5G, que é uma versão mais antiga, de 2019, está recebendo a sua última atualização de Android, que é o Android 12. Então ele foi lançado com o Android 9, recebeu o 9, o S10, o 11, e vai receber o 12, a última atualização. Bom, depois tem a linha Note, a linha Note 20, que está recebendo também, vai receber atualização para o 12, e o 10, o Note 10 também, que vão receber as últimas atualizações, o Note 10 Plus e o Note 10. A linha Z, que é aqueles mais modernos, inclusive aqueles que abrem, parece um tablet de tão grande que fica a tela, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando o Z Fold aqui, o Z Fold 3 e o Z Flip também, esses vão receber, olha que legal, a primeira versão do Z Fold vai receber a última atualização, atualização, e o Z Fold 3 está recebendo no Brasil, atualização do 12, já está recebendo, já muitos já receberam, inclusive em janeiro, fevereiro, já atualizaram. Muito bem, isso a linha Z, e agora a linha A, né, que é a linha mais popular, a linha que mais gente tem smartphones, olha só, a relação é grande. Não vou ler todos aqui, mas vocês que estão acompanhando aí pela tela, já vão poder entender. Toda a linha A, A71, 5G e C5G, 51, mesma forma, 52, o A52, o A72, e a linha, no caso, né, o A02, aí vai estar recebendo a última atualização, o A02S também recebendo a última atualização, né, no caso, o A12, que é a versão 12 do Android, o A12 também recebendo a versão 12, o A01, o A11, A31, A41, A21 e o A21S, todos eles recebendo também a versão 12 do Android. Eles que vieram com 10, então vão receber 11 e 12, né, por causa do, por serem intermediários, intermediários, no caso, né, smartphones intermediários vão receber duas atualizações. E o A32 também vai receber, ó, e pelo jeito vai ficar com 12 e vai receber o 13 também, legal, né, bacana, o A32, os que não estão inscritos última atualização é porque eles vão receber outras atualizações. Ah, mas não era só para o intermediário? Veja bem, no caso do A32, ele é um intermediário sim, mas no caso do A11 não, né, o A11 não é intermediário, o A01 não. Ah, mas o A31 é, o A41 também, verdade, são intermediários, mas eles já foram lançados em 2019. Então, quem já foi lançado em 2019, eles já receberam duas atualizações e estão recebendo a terceira agora. Então, ficou com 3 do mesmo jeito, por isso que são 3, né, para os intermediários, entendeu? Então, no caso do A32, ele já veio com o 10, então ele vai receber o 10, o 11, o 12 e o 13. Então, seriam três atualizações. Acho que vocês estão entendendo, né? No caso do A22, mesma coisa, o A22 5G também vai receber o 12. Ah, mas quando isso vai acontecer? Provavelmente durante esse ano de 2022, tá? Não sabemos ainda o mês, muitos tablets, por exemplo, também vão receber atualização. Alguns já receberam, mas outros estão para receber. Provavelmente vai começar aí por volta de abril, tá? As atualizações nos smartphones e também nos tablets. Então, fique atento aí se você vai receber, né, aquele aviso no teu smartphone, no teu tablet, quando ele for para ser atualizado. Então, a linha M, mesma coisa, a linha M, que é aquela linha vendida online, né, são bons smartphones intermediários também, ó, o M42, o M12, o M62, o M0102, aí, recebendo a última atualização. O M21, um bom smartphone, M21, M21s, também com a última atualização. Por quê? Porque foram lançados em 2019, mesma coisa para o M31, né, a última atualização, o Prime Edition. E depois, o M51 também, que é dos mais antigos, são ótimos smartphones, tá, gente? Não é porque vão receber a última atualização que deixam de ser, é, continuam sendo bons smartphones. E depois vem a linha F, né, toda a linha ali, ó, a última atualização, o F41, o F62, o F12, o F22, a linha X-Cover, né, que é aqueles smartphones mais parrudos, mais fortes, né, contra a queda e tudo mais, também recebendo atualização aí, o X-Cover 5 também vai receber, depois, mais uma atualização. E os tablets, olha aí, importante, você que tem tablet, ficar ligado. Linha tablet S7, todos eles recebendo atualização, S6 também, versão 5G, a versão Fun Edition, né, do S7, também vai receber o 12, pelo jeito não é a última atualização, vai receber o 13 também, fica ligado. O S6 recebendo a sua última atualização, depois o A8 também recebendo a última, o A7 também, o A7 Lite e o Active 3. Legal? É isso, é uma relação grande, né, de smartphones e tablets da Samsung que serão atualizados. Aí fica aquela dúvida, muita gente pergunta, ah, devo atualizar, não devo, será que é bom, será que não é? Gente, fica a critério de cada usuário. Tem gente que não gosta de atualizar, porque acha que depois o smartphone fica mais lento, o tablet começa a travar, sei lá. Isso pode acontecer? Pode. São máquinas, né, máquinas que recebem software, no caso, hardware, que podem ser, vamos dizer assim, tem capacidade para rodar software mais pesado, geralmente as atualizações vêm maiores, né, com mais recursos, e às vezes o hardware é mais fraquinho, né, vamos dizer assim, e aí não aguenta essa atualização. Mas, em geral, as atualizações acontecem e estão previstas para esses smartphones, é porque eles vão rodar. É claro, ah, vão rodar mais lento, ah, vão começar a travar. Isso vai de aparelho para aparelho, cada aparelho muitas vezes se comporta de uma maneira diferente do outro. São softwares que são programados, né, no caso, para não dar problema, mas sabe como é, às vezes acontece. Por isso que é importante você estar sempre atualizando o seu smartphone com relação a pacotes de segurança, principalmente, porque às vezes você tem dentro do teu smartphone, abre páginas com malware, né, com vírus e tudo mais, e aí você começa a achar que o problema é com o ambiente, no caso, operacional, né, no caso do Android, e não é, às vezes é um vírus, às vezes é um malware, às vezes é um aplicativo que está travando o teu smartphone, então, fique atento com relação a isso, porque às vezes não é a culpa do Android, da versão do Android, às vezes é culpa de alguma página de internet que se abriu, principalmente o pessoal que consome aí pornografia, ou mesmo os sites de violência, ou alguns jogos até que você baixa no teu smartphone, pode ser que esses aplicativos estejam tornando o teu smartphone mais lento, ou às vezes prejudicando e até atrasando atualizações na sua máquina, porque existem, né, infelizmente, aplicativos que escondem, né, o que eles chamam de cavalo de troia, vírus e tudo mais, e depois quando você abre ele dentro do teu smartphone, aí começa o smartphone a apresentar problema, você acha que o problema é com o Android, e não é, é algum aplicativo que você instalou, é alguma invasão aí que você sofreu com o teu smartphone sem saber, às vezes ele está até sendo monitorado por alguém, enfim, está apresentando alguns travamentos e você não sabe, então, o ideal, por isso que quando você fizer uma atualização no seu smartphone, sempre é o ideal, a gente recomenda no caso, né, você dá um restart nele, né, limpa ele todinho, salva os arquivos, obviamente, primeiro, depois limpa ele todinho, apaga tudo que você tem, restaura de fábrica para que o Android, novo Android, realmente tenha o benefício que você imagina, na espera e rode legal, porque muitas vezes não é culpa do Android, como eu já falei, é culpa de outros, né, aplicativos ou outros programas que você instalou e que deixou ele ruim, ok? Então é isso, Google e Samsung fazendo essa parceria bacana aí, atualizando os seus smartphones e deixando, claro, os usuários mais contentes, né, muitos recursos novos aí para o Android 12, isso eu vou trazer em um outro vídeo falando dos recursos que tem, que traz, né, o novo Android 12. Bacana? Gostou? Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri